Olá turma, tudo bem? Olha, hoje como vocês vão ver, que já viram, né? Claro, vai ser o primeiro, não importa. É um aplique em forma de serigrafia, certo? O meu objetivo é mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse caule, certo? Que ele é formado com o espinho, tá bom? Olha aqui, vou mostrar só aqui pra vocês um pouquinho, ó, tá? Então, certo? Ele é todo um ramo de montagem e agora eu vou fazer aqui o pontinho cheio desse ramo do botão, certo? Então, é assim que eu faço, ó. Eu vou primeiro com costura, lembrem que essa é costura pra contorno só, então pode ser miudinha. Costurinha. Como eu vou fazer um ponto cheio porque é caule, então eu vou passar uma costurinha em cada lado. Não importa se não fique bem certinha. Então, observando aqui, ó. Trago cá novamente, mas antes, olha aqui, aqui eu já vou aproveitar e fazer esse detalhe aqui do raminho. A gente faz antes esses detalhes, antes de estar a haste principal pronta. Então, um pontinho envesado. Isso aqui, sabe o que que é? É só pra dar mais vida no ramo, ok? Ó, um pontinho. Quem não sabe fazer isso daqui, lembram que eu falei, façam com costura. A costura é uma maneira muito boa de fazer os trabalhos também. Olha, vou lá na folha, lembrem, fazer todos os que estão paralelos, no caso aqui, esses raminhos e ali, antes do ramo central. Também trago com envisadinho. Explicando aqui uma coisa pra vocês, esses espinhos, quando eu decidi, eu disse, eu quero fazer espinho há muito tempo, eu fiz de várias maneiras, até que, na minha experiência, eu vi que essa maneira fica mais, vamos dizer, natural. Porque, às vezes, eu fazia antes de fazer o ponto cheio, e de várias maneiras eu fiz. E assim eu gostei mais. Então, outra dica pra vocês. Se eu quero um raminho mais encorpado, o que é que eu faço? Lembrem, em algum vídeo meu, vocês já viram o que eu falei. Eu vou fazer um matizado, isso aqui é matizado, pra depois eu fazer o ponto cheio. Olhem aqui o que é que eu vou fazer. Vou primeiro fazer o ponto cheio, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu vou fazer o caule, ela, quando é cortada, envisada, ela tem essa parte, ó. Aqui eu vou fazer um envisadinho. Lembram? Ó, agora, vou fazer o ponto cheio. Vou pegando aqui. Vou ampliar, porque ali, ó, ali é só, deixa só na beiradinha. Vou ampliar aqui. Então, o que nós estamos hoje vendo aqui, como faz os espinhos no caule da rosa, no caso do galho da rosa, né? Vocês estão vendo que eu tô trabalhando num tecido, ele chama-se etamine. Ele é usado mais para bordado à mão. Porém, o que é que eu faço? Isso daqui já é um trabalho há mais tempo começado, comecei pras alunas, pra verem que pode ser viável fazermos no mesmo material. O que é que eu fiz? Eu molhei esse pano antes, pra ele encolher, depois, passei bem passado. E daí, agora, no trabalhar ele, eu coloquei uma entretela fininha, eu colei no avesso, certo? Só pra dar uma fechadinha na trama do etamine. Mas estão vendo que dá pra fazer igual. Gente, esse daqui é um caminho de mesa ou trilho, mas pode fazer almofadas, bordadas, almofadas, aplicadas. Estão vendo como tá ficando? Vamos abrir um pouquinho aqui. Ó. Lindo, né? Muito maravilhoso. Estou acabando, relembrando que eu costumo bordar primeiro o que está por baixo. Por exemplo, o calo tá debaixo da folha aqui, então, por isso que eu tô fazendo primeiro aqui. Agora, vamos fazer o espinho? Vamos lá. O espinho, olha aqui, ó. Eu gosto de fazer, eu vou começar por lá. Lá por baixo. Vamos ver. A gente já vai adquirindo uns macetes, umas manias, né? Quando eu posso, eu sempre começo da esquerda pra direita, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o espinho. Lembrem que, observe na roseira, o espinho, ele fica meio perpendicular, por exemplo, meio enviesadinho. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Eu venho aqui, tudo na bordinha do caule. Ó. Um único ponto, ó, amplo. Trago ele reto. Ó. Eu não, agora, eu matizo ele assim, ó. Deixo a pontinha fininha. Vamos lá. Costura, rente. Olha só. Perpendicular ou enviesado. Tão vendo como eu faço? Venho aqui, posso ir com costura se eu quiser. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Porque assim, dá o ponto mais fininho. Olha aqui, ó. A parte de cima, dois pinhos, eu faço retinho. Agora, eu trabalho aqui. Ó. Vamos fazer só costuradinho. Observam aqui. Eu costuro da mesma maneira, perpendicular. E depois, eu faço ele matizadinho. Sempre enviesando o ponto, pra ele não ficar retão e nem grossão. Viu que lindo e maravilhoso? Não tá ficando o nosso espinho? Olha aqui. Vamos fazer aqui. Vamos. Ó. Leva lá. Traz ele reto. Continua. Envezadinho, ó. Ele tomba aqui. Se ele não ficou bem e bem na pontinha, faz uma pontinha ali, ó. 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 É fácil fazer uma pontinha. Tão vendo, ó. Vamos lá. São ideias que eu ponho pra vocês. Eu tô bem contente que já tenho retorno dizendo que o que eu tô passando, tão compreendendo, tá ajudando muito, tá ajudando várias pessoas. Que bom, né? Isso é o meu objetivo. É ensinar. Não importa se é gente. Eu também aprendo. Sempre aprendo com os outros o que eu assisto, o que eu vejo, o que me dão de dicas. Entendeu? Então, um aprende com o outro. Ó. Ó. Eu não quero passar ali, ó. Então, eu vou só na haste principal. Ó, viu? Fui ali, vinho reto. Tudo dá pra retocar. Vários alunos vão fazer um espinho bem grande. Se eu quiser, tem espinho de tudo quanto é maneira, querida. Não tem problema. A natureza nos deu isso. Então, isso daí não importa. Portanto, pensem sempre. Treinou, treinou, treinou. Ó. Eu também, eu vou fazer um naquele meu vídeo que é de amostras, detalhando outros pontos. Eu vou fazer um raminho de ponto, esse daqui. De ramo com ponto e espinho. Olhem. Agora, vamos cá pra outra parte. Agora, gente, eu vou intercalar. Vou colocar esse mais próximo. Mesmo processo. Parte perpendicular. Sempre a parte de baixo. Ó. Vou lá e trago aqui, ó. Tô trazendo costurinha pra vocês. Dá pra ver? Deixa eu afastar, ó. Ele, vocês agora vão no jardim, observam como é que é feito. Ele fica quase meio envesadinha mesmo. Aqui, ó. Ele fica mais cheinho pra cá, se vocês observarem, perto do caulo. Então, aprendendo a fazer caule da roseira, da rosa. Ótimo, não tá? Ó. Esse lado, tô fazendo mais costura pra vocês observarem que dá. Ó. Se eu for no envesado, vou lá e venho cá embaixo, ó. Olha aqui, ó. Onde que eu vim, viu? É uma marcação. Ah, um conselho eu vou dar pra vocês. Não risquem, não. Treine. Pega um pano, treine. Não importa. 5, 10, 20 vezes, mas treine. Porque a questão é só de treinar. E sim. Você sabe, mas eu só faço se eu riscar, risquem, tá? Risquem um pouquinho menor. Porque a hora que a gente trabalha ele, a gente sempre tem a tendência de aumentar. Ó. Certo? Agora sim, ó. Esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui, vocês estão vendo? Tá? Ele vai ser da mesma cor que eu vou fazer as folhinhas. Só enquanto eu encosturo aqui. Ok? Então, assim ficou o nosso ramo da roseira, certo? Espero que compreendam. E depois verão outro passo a passo sobre as folhinhas e o botão. Um beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.